Começando mais uma caçada de novo, a gente está na Serra Gaúcha, a gente veio de novo para uma condição de frio, eu queria falar um pouquinho da parte de campo, o pessoal tem perguntado bastante, então eu queria apresentar essa nova versão de acampamento que a gente está tendo aqui, com algum incremento que a gente fez. A gente agora está com uma unidade móvel, que é a primeira vinda dela para cá, a gente vai trabalhar esse veículo também para fazer um suporte na área de camping, ele vai ser adesivado, vai ter a parte de barraca, então enfim, vocês vão acompanhar a evolução desse carro no decorrer do tempo. O pessoal tem despertado muito interesse com relação à culinária do javali, então aqui a gente trouxe alguns apetrechos, algumas churrasqueiras, para a gente tentar fazer um assado diferente e apresentar para vocês como é feito e como é consumido o javali. Então aqui a gente tem uma churrasqueira de carvão, a gente trouxe também um fogão a lenha, todo esse material a gente também trouxe em função da questão do frio, aqui a gente tem uma churrasqueira que ela é a gás, a gente vai decidir o que vai fazer, a gente depende ainda da questão do porco, a gente tem uma máquina de moer carne, caso a gente queira fazer algum tipo de hambúrguer e toda a estrutura de camping. O importante é que a gente tem sempre um cuidado com relação de camping, aqui a gente tem um fogão a lenha, então é muito perigoso cair uma fagulha quando a gente está dormindo ou algo assim, então a gente faz toda uma estrutura de tijolo aqui, sempre prezando pela segurança do nosso acampamento. Então aqui a gente tem uma área de convivência com cadeiras, com mesa, uma questão bem confortável. alguns acessórios feitos pela gente, pela pela empresa, a gente tem esse armário onde a gente guarda pão, bolo, aqui evita a questão dos bifos, então a gente tem toda uma parte de comida aqui, parte de gelo a gente tem um suporte de geladeira e a parte de dormitório, enfim, que a gente acaba dormindo. Então basicamente a estrutura de camping é essa, a gente desenvolveu também essa lona aqui que é nova, uma lona impermeável, com costura selada, para dar uma questão de apoio, principalmente para a questão de chuva, que a previsão do tempo é de chuva. Então agora a gente vai, acabou de montar isso, vai fazer um gateio até o meio-dia, vai vir almoçar e aí vamos falar um pouquinho de equipamento. Esse rifle é o Sauer, ele vem com um upgrade essa vez, o que a gente fez aqui? A gente mandou fazer uma pintura de Seracote, que é uma pintura cerâmica, feita diretamente no rifle, por quê? Porque esse rifle pega muita umidade, ele pega chuva e ele acaba abrindo sempre a questão da oxidação, então a gente mandou dar esse upgrade nele e ficou realmente fantástico. Então a gente está com o rifle pintado, já para suportar a questão de umidade e de chuva. Então a gente vai municiar ele aqui. A gente vai usar sempre munição recarregada pela questão de precisão. A gente vai botar cinco munições aqui no magazine. E vai iniciar essa saída atrás do porco. Como é que a gente vai fazer essa saída? A gente não sabe como o porco está se comportando, em que parte da fazenda ele está. Então essa primeira manhã é muito importante para a gente localizar os rastros, entender como ele está se comportando, se ele está andando em bando, se ele está andando sozinho. Então a gente vai fazer esse primeiro experimento da manhã. Então o rifle está carregado, está travado. A gente vai com o backup de novo. Sempre muito importante. Esse é um calibre 357. O pessoal pergunta muito que calibre a gente usa. Eu acho que é um calibre que é excelente para a questão de backup. Então ele vai em um coldre com toda a segurança. Está pronto. Está pronto. Está pronto. Agora vamos fazer uma visada, fica esperando aqui em cima, porque tu pega tudo sempre perto. Sabe aquela sumida roupinha ruim? Tá? Tchau, tchau. Bem marcado aqui, provavelmente uma porta, um leitão, uma mão bem grande, e está bem amassado aqui, marca de barro, inclusive. Olha onde é que vai sair isso. Dá pra ver que é bem pouco pequeno, se olhar o trilho aqui, deve ser uma porta contínua. Tchau. 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 Realmente um cruzador de porco, olha. A gente está apresentando tudo. Nada de porco. Olha, bastante movimento de porco. Esse bicho está aí. Tem que sair. A gente está finalizando o café da manhã. Ontem, como foi o dia ontem, na verdade a gente localizou alguns raços de porco na lavoura. A gente foi à noite nesses mesmos lugares ver se a gente encontrava alguma coisa e a gente não foi feliz. Tinha uma espécie de serração que estava complicando um pouco a distância do foco, que na verdade é o farolete. Então, a gente não teve sucesso na caçada noturna. Agora, de dia, a gente vai voltar para essa mesma lavoura que a gente encontrou os rastros ontem para ver se o porco está saindo na parte da manhã. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá fresco. Isso aqui foi o tempo de rocha. A terra tá úmida. A terra tá úmida. Isso aqui provavelmente vai dessa noite. O aborco tá aqui, tá? Desesperado atrás de pinhão. Então acho que a gente vai reparar no lugar goiado ali. Vamos dar mais uma caminhada pra esse campo. O aborco tá aqui. O aborco tá aqui. Deixa eu mostrar aqui. A gente muitas vezes cita a questão do pinhão, né? Então isso é um dano que o javali causa no pinhão pra natureza. Que é um dano silencioso. Não tem como a gente descrever o quanto isso impacta na natureza. Então o javali realmente é uma praga ser combatido. O aborco tá aqui. O aborco tá aqui. E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só que a gente está em uma área de mata agora, que tem uma nascente aqui. Olha o estrago que faz o jabalim no mar, que pisoteia tudo, faz todo o assoreamento da terra. Impressionante. Olha a quantidade de pisado de cor. Olha o que ele faz ali. Impressionante. Olha a quantidade de porco para subir. Impressionante a quantidade de porco, olha, pelo suçado que no meio da veia. Dá para ver o tamanho dos bandos. Olha só que a veia é muito alta, muito difícil da gente encontrar o porco aqui, né? Mas ele está aí, olha. Aqui tem um rastro um pouco mais antigo, né? Dá para ver que a terra está bem seca, mas ela só sabe grande. Confirma bem a presença do jabalim. Bom, então, esse porco vem fuçando de lá, olha. O que ele escolhe? Ele escolhe a parte mais baixa, normalmente tem mais umidade, tem mais minhoca. E ele acaba removendo toda a terra para cima, né? Atrás de alimento. E esse é mais um estrago, né? Feito pelo jabalim aí. E aí 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 Uh-huh. 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 Tomo no lei ou não tomo? Mais um cachaça abatido, pegamos ele na corrida, dois tiros, um na paleta, um na cabeça, um pouco bem puro também. Mais uma caçada técnica, nós ficamos dois dias rastreando o porco, tentando localizar ele na lavoura, acabamos encontrando a área de abrangência que ele estava, na verdade, se alimentando no milho, a caçada, na verdade, aconteceu durante a noite, no horário de por volta de duas, três da manhã, acabou abatendo um grande animal, e agora aguardar o tempo, a chuva apertou bastante, hoje uma previsão de 30, 40 milímetros, então a gente está no ambiente da barraca agora, aguardando para ver quais são os próximos capítulos desse programa, valeu, até!